Em O Aviador, com Christopher Reeve, acompanhamos uma trama que se passa nos anos 20, quando Edgar Ascombe pilota um pequeno avião na perigosa rota de Washington à Nevada em um desorganizado serviço de correio aéreo. Quando se vê forçado a levar a mimada Tilly em um voo, ele não fica contente e logo passam a se detestar. O problema é que o avião cai nas montanhas e os dois precisam se unir para sobreviver em um ambiente hostil. O filme é dirigido por George T. Miller, diretor do capítulo 2 de História Sem Fim, de 1990, e que faleceu em fevereiro de 2023. O diretor era mais conhecido por seu trabalho na televisão, daí o fato de que o filme tem a cara dos telefilmes da época. O filme se sobressai muito mais pela fotografia e belas paisagens, pela reconstituição de época e pela presença de cena de Christopher Reeve. O ator simpático e talentoso imortalizado na pele de Superman é quem segura a produção do começo ao fim, tendo que suportar o papel antipático de Rosana Arquete. A crítica não gostou do filme, chamando de horrível e chato e cheio de clichês. O filme é baseado em uma obra literária, só que no livro, a personagem feminina é na verdade uma criança de 11 anos de idade, que com o acidente, acaba ficando imóvel o tempo todo, forçando o personagem de Reeve agir para protegê-la. Acreditando que isso não seria atraente para o público, o filme mudou a dinâmica, transformando o relacionamento dos dois em uma espécie de comédia romântica, inserindo uma mulher mais velha. Como curiosidade, essa alteração foi feita por ninguém menos que o romancista e dramaturgo Mark Norman, o roteirista premiado sem merecer com um Oscar pelo filme insuportável Shakespeare Apaixonado e do fracassado A Ilha da Garganta Cortada, lançado em 95, o que explica muito do fracasso deste filme. O filme está disponível em streaming e aqui mesmo no YouTube até a publicação deste vídeo. Essa foi a dica em vídeo e encerramos por aqui, agradecendo a todos que se inscrevem no nosso canal e aos que deixam o like, e voltaremos com mais dicas como essa a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKiris.